Esse caso aconteceu num grande atacadista ali no Parque Amazônia e quem vai comentar pra gente a respeito desta prisão e também, né, dos dois outros suspeitos que estão sendo procurados pela polícia é o Capitão Torres, que tá aqui do meu lado, que é do sétimo batalhão. Capitão, explica desde o início pro pessoal de casa entender como que esse homem acabou saindo com esses produtos de dentro desse supermercado, desse atacadista, que é uma grande rede aqui da capital. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvie. Boa noite a todos os telespectadores. Bem, tinha um rapaz dentro desse grande atacadista que estava fazendo compra sozinho e colocando várias coisas dentro do carrinho. Em determinado momento ele foi passar as compras no caixa. Uma pequena quantidade da compra dele, água sanitária, ele acabou passando e pagando. E a outra parte, avaliada no valor de mil duzentos e poucos reais, ele tentou passar com outro cartão. E esse cartão não passava e ele não sabia justificar por quê. Foi nesse momento que ele esperou com que a caixa que estava lá saísse do local pra ele pegar o produto que ele havia pago, mais os produtos que ele havia encaixotado e levar pra garagem desse grande estabelecimento. Foi aí que eles perceberam toda a armação. olharam a câmera de monitoramento, viram que lá fora tinha mais um casal dentro de um Ford Ka que chegou com ele nesse estabelecimento, mas já não estava no local. E no monitoramento verificou que eles estavam dentro desse grande atacadista. E estavam fazendo compra também. Só que aí, eles não estavam mais no local. O monitoramento pediu reforço. Ele foi detido no estacionamento desse grande atacadista. Chamou a polícia militar, que na hora fez uma entrevista com ele. Ele acabou confessando que havia furtado os produtos. Ele é de uma cidade de Minas Gerais. E os outros dois, que eram um casal, estariam com ele num hotel no centro de Goiânia. E eles levariam esses produtos furtados de volta pra Minas Gerais. E a polícia descobriu que o trio estava junto nesse crime, justamente porque eles estavam dando ali pistas, né? Dando ali alguns sinais, mostrando aquele produto, aquele produto, pra que eles pudessem levar o produto de dentro do supermercado. Sim, eles estavam todos entrosados. No monitoramento, é visível que eles estavam se comunicando na hora da compra. Eles passavam, trocavam sinais, apontavam, e no começo eles pareciam não ter ligação nenhuma. E depois, no monitoramento e nas filmagens, junto com os agentes de segurança daquele atacadista, foi verificada a ligação deles. Ele foi preso por furto qualificado, que a pena é de dois a oito anos, por envolver mais de duas pessoas, duas ou mais pessoas. E eles se encontram na central de flagrantes. O casal, como não estava no local mais, não foi abordado e não foi preso em flagrante de delito. Mas as investigações pela polícia civil continuam. Inclusive, já tem a identificação deste casal. Vai ser uma questão de tempo pra poder ter aquela conversa, aquele tete-a-tete com eles, né? Sim, é questão de tempo. Eles estavam juntos nessa atividade criminosa. Eles devem ter feito mais vítimas, mais alguns outros estabelecimentos de vítimas, ter furtado alguns outros locais. Nós aguardamos até essas pessoas se manifestarem pra tentar levar a polícia judiciária, pra enquadrá-los nos crimes verdadeiros que eles têm cometido na cidade de Goiânia.